Muito em breve, o Parlamento Europeu vai tomar uma decisão da maior importância. Se ratifica ou não o acordo de parceria económica entre a União Europeia e o Japão. Como relator do Parlamento Europeu para este acordo, cabe a mim apresentar a proposta de resolução do Parlamento. E já o fiz. A minha proposta é clara. O Parlamento Europeu deve dizer sim a este acordo. E isto por três razões fundamentais. Primeiro, este acordo comercial com o Japão é da maior importância estratégica. Ele estrutura uma parceria política e económica com um aliado muito importante da União Europeia. Dá uma resposta que não podia ser mais oportuna à agenda proteccionista de Donald Trump, contraponto com a defesa de um comércio aberto, mais justo e mais regulado. E permite promover os valores e padrões europeus numa zona crucial para o comércio internacional, a região Ásia-Pacífica. Em segundo lugar, este acordo é também muito importante do ponto de vista económico, quer para o conjunto da União Europeia, quer para Portugal. Basta dizer que estamos a falar daquele que é o mais importante acordo comercial, já mais concluído pela União Europeia, a nível bilateral. Envolve economias que representam um terço do PIB mundial. E é um acordo, que temos que dizer, bastante equilibrado. Favorece os interesses europeus de acesso ao mercado japonês e, ao mesmo tempo, protege os nossos setores económicos mais sensíveis. Tanto a indústria automóvel como o setor ferroviário estão hoje claramente a favor deste acordo. E o setor da agricultura europeia, tantas vezes menosprezado nos acordos comerciais, é mesmo considerado o principal ganhador nestas negociações. As exportações de vinho, por exemplo, obviamente muito importantes para Portugal, verão os seus impostos reduzidos em 15% de um dia para o outro. E uma vasta lista de 205 indicações geográficas europeias, incluindo diversos produtos locais portugueses, terão a sua denominação de origem devidamente protegida. Em terceiro lugar, mas igualmente muito importante, este acordo com o Japão pertence a uma nova geração de acordos comerciais, que tomem em consideração o desenvolvimento sustentável, os direitos laborais e a proteção ambiental. Há neste acordo, pela primeira vez, um compromisso com o Acordo de Paris contra as alterações climáticas, um capítulo sobre a responsabilidade social das empresas e uma cláusula de revisão que permitirá no futuro aperfeiçoar ainda mais os mecanismos de implementação dos compromissos em matéria de desenvolvimento sustentável. Além disso, na recente delegação da Comissão do Comércio Internacional do Parlamento Europeu ao Japão, na qual tive a oportunidade de participar como relator, tivemos a boa notícia de que o Japão vai finalmente criar uma estrutura interministerial para tratar da ratificação de duas importantes convenções da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção sobre a Discriminação e a Convenção contra o Trabalho Forçado, que ainda não estão hoje em vigor no Japão. É caso para dizer, portanto, que este acordo já está a dar frutos, mesmo antes da sua aprovação. Nos próximos dias, nas próximas semanas, continuaremos a trabalhar aqui no Parlamento Europeu, ouvindo os cidadãos e as empresas e preparando a nossa decisão final. Se tudo correr bem, o Parlamento Europeu votará em plenário sobre este acordo ainda antes do final do ano. E se tudo correr mesmo muito bem, o acordo entrará em vigor já nos primeiros meses de 2019.